Você não está presente, você imagina uma coisa, eu vi as imagens, mas eu não imaginava que era a grandiosidade que realmente é. E o mais especial para mim está sendo ver o brilho nos olhos das crianças, dos pais, dos avós. Eu vejo que é algo que mobiliza a cidade, mobiliza o entorno da cidade e é muito especial levar todo esse encantamento, todo esse evento que é a Liga do Natal para as pessoas e para as cidades do interior, que muitas vezes não tem oportunidade de ver nada parecido com isso. Eu trabalho a maior parte da minha vida num projeto que atua dentro de hospitais públicos, como palhaça. E aí quando a Flávia me chamou, ela falou um pouco dessa ideia, desse resgate da magia, o resgate da fantasia, da possibilidade de acreditar, né, que são coisas invisíveis, né, acreditar em coisas invisíveis, acreditar em coisas que não são do mundo real, cotidiano, né, assim, mas que são coisas que alimentam a vontade de brincar, a vontade de criar mesmo, né, assim. E aí isso me pegou. Eu falei, acho que isso tem uma semelhança com o que eu acredito, né, assim. Como relembrar alguma coisa ou despertar algum aspecto que a gente, em geral, associa à infância, né, do lúdico, da brincadeira, e eu tenho isso muito presente no meu trabalho, na minha vida por conta disso. Então, eu gosto dessa ideia, assim, da Liga, né. E aí, algumas cidades, né, até agora, que a gente passou, deu essa dimensão, assim, de galera, né, assim, que no teatro é bem raro de acontecer. Você tem uma plateia lotada. Eu também, a primeira vez que eu vi o caminhão, falei, gente, olha isso, né, isso existe, assim, dá vontade de brincar disso, né, assim, de estar ali. No caso, eu estava morando em São Paulo, e essa minha amiga me ligou, aí falou que tinha uma produtora, que se chamava Flávia, que chamou ela para poder fazer parte de um projeto que se chamava Liga do Natal, e ela não ia conseguir fazer porque estava viajando. E ela me indicou, indicou outras amigas, e eu fiquei naquela, ah, eu acho que nem vai rolar, porque eu não conhecia ninguém da Liga do Natal, então, eu entrei aqui e não sabia como funcionaria, tudo, e estou muito feliz, porque eu acho que a Liga está me fazendo me reconectar com o Natal. Eu acho que eu nunca tinha pensado e tinha colocado minha cabeça tão focada para o Natal tão antes, né, já começar a escutar as músicas natalinas, começar a escutar as músicas da Liga do Natal também. Então, está sendo uma experiência incrível e inovadora também conhecer mais sobre essa estrela do Natal, sobre esse símbolo do Natal tão importante, e que a gente sempre conheceu, mas talvez eu, particularmente, não tinha pensado tanto sobre a estrela, né, que está no topo da árvore e que também guia, né, sempre guiou os reis magos, né, em algumas histórias, principalmente do nascimento de Jesus, enfim, e pensar essa estrela que é moderna, que é tecnológica, que é comunicativa, que é jovem, que é do TikTok, muito interessante porque eu também me vi ali, me entendi também como pessoa, como artista, como estrela, e estar conhecendo todo mundo, ainda estou nesse processo de estar conhecendo todos, está sendo, assim, incrível. Estou muito feliz de estar na Liga do Natal. Olha, foi, está sendo um desafio. A primeira semana eu estava com rádio, eu estava com telefone, eu ainda estava me adaptando, e eu ficava, o que eu faço agora, o que eu tenho que falar agora, onde eu entro, mas só de você ver o público, né, todo mundo lá na praça, aí você vê criança, você vê os avós, você vê tio e vizinho, aí a tia segurando uma criança no colo, aí dá vontade de pegar as crianças, dá vontade de falar com todo mundo, abraçar todo mundo, a equipe também, muito contagiante, eu acho que é uma energia muito vibrante, potente, sabe, de estar em grupo, no coletivo, acho que o Natal, acho que chama a gente para o unido, sabe, de estar junto, sabe, cercado de pessoas que você gosta, e o sorriso no rosto, não tem nada melhor que o sorriso no rosto.